Foi uma tarde de domingo que alguém perguntando por ela chegou Deixando o meu coração cristônio, enciumado, morrendo de amor Eu falei, eu menti, eu chorei, eu sorri dizendo Eu falei, eu menti, eu chorei, eu sorri dizendo Que ela mora no meu peito E eu moro vizinho a ela Que eu fico desse jeito Pensando nos beijos, nos carinhos dela Carolina, 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 Bela Carolina, 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 Bela E ela mora no meu peito E eu moro de amarela E eu fico desse jeito Pensando nos beijos, nos carinhos dela E ela mora no meu peito E eu moro vizinho a ela E eu fico desse jeito Pensando nos beijos, nos carinhos dela Ela mora no meu peito E eu moro vizinho a ela E eu fico desse jeito Pensando nos beijos, nos carinhos dela E ela mora no meu peito Eu morro de cima a ela e eu fico desse jeito Pensando bem o que quer dizer É a forma que eu trabalho, 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 que você é para o nosso canal, eu trabalho, que 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 Obrigado.